Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma Hoje a gente vai focar na lança-arma Ou também chamada de gunlance Pra quem joga em inglês Essa arma aqui também vai ter uma defesa muito bacana E algumas outras curiosidades Um estilo de luta bem diferente da lança normal Já que ela não é baseada em contra-ataque Ela é mais baseada em ataque mesmo Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais o canal E sem mais delongas Vamos para as informações da lança-arma da gunlance Bom galera, a primeira coisa que vocês tem que saber É que existem três tipos de lança A lança do tipo normal A lança do tipo longa E a lança do tipo ampla A lança do tipo normal Ela vai ter mais carga de munição pra você utilizar Então daqui a pouco vocês vão entender Da diferença dessas três tipos de lança O que vocês precisam saber no momento É que eu estou usando uma lança do tipo normal E por isso que ela tem ali As seis munições no total Normalmente ela tem cinco Mas se você usar reforço de capacidade Ela fica com um a mais Fica com seis Beleza? Então vamos lá para os primeiros movimentos Os primeiros movimentos aí que a gente tem O básico, né? Que ainda se parece bastante com a lança comum Que é a estocada lateral Você pode usar o triângulo três vezes Se você usar X Você vai dar o recuo Parecido com a lança comum Até aqui Não tem grande diferença Beleza? Esse primeiro combo que eu usei Foi com ele parado, né? Agora se você estiver se movendo Ali para frente com L3 E apertar triângulo Ele vai dar um salto E vai dar uma estocada diferente Ele vai chamar de estocada Ascendente no caso Então é uma boa estocada Para você começar aí O ataque ao monstro Um ataque de aproximação Na verdade, né? Você usar o L3 para frente aí Do triângulo, beleza? L2 e R2 Você pode ir apertando o R3 para o lado E você pode ir girando Então se o monstro está se movimentando Com L2 e R2 Você pode ir se movimentando aqui No campo de batalha, beleza? Aqui é o escudo dela Se você bater aqui no barril Colocou R2 Você vai bloquear Então o bloqueio dela Não é absoluto, né? Não vai parar qualquer golpe Igual a lança normal para Mas é uma defesa já muito forte Que para a maioria dos ataques aí do jogo Outro ataque que você pode fazer aqui É atacar na defensiva, né? Então você apertou aqui O triângulo três vezes Você vai dar três estocadas E sempre voltar para a sua defesa Dependendo do tipo de monstro Isso pode ser útil Atacou, voltou Atacou, voltou Atacou, voltou Beleza? Outro ataque que você tem aqui É o morteiro Se você apertar a bolinha Você dá um tiro normal Se você apertar de novo Em seguida e segurar Você vai dar um morteiro energizado Isso ali vai gastando As suas munições de recarga, né? E ao mesmo tempo Gasta também A fiação da arma Ela vai cada vez mais caindo A fiação da arma vai caindo bastante Com o uso do morteiro Aí a gente volta a fiação É bom você pensar em alguma skill aí Para poder compensar a fiação da arma Para ela cair mais devagar, né? Para manter mais a fiação da arma A ganlência, ela gasta bastante a fiação Um outro movimento que vai usar muito É o corte ascendente Seguido de dois triângulos Esse golpe aqui você vai usar demais Durante os combos, né? Esse é o básico É triângulo e bolinha Triângulo e triângulo Outra variação desse combo aqui É triângulo e bolinha Triângulo E você dá bolinha no final Ele vai dar uma rajada Que descarrega todas as munições Em um tiro só Também chamado de burst fire Para quem joga em inglês, né? Então basicamente é Triângulo e bolinha Triângulo e finaliza com a rajada Isso aqui também vai ser útil demais Para encaixar nos combos Que a gente vai fazer daqui a pouco Aí por exemplo A gente está com a munição ali descarregada Uma forma de recarregar isso É apertando R2 e bolinha Aqui ele faz um recarregamento Um pouquinho mais lento Agora se eu estou no meio do combo Por exemplo Gastei ali o morteiro E tal Eu quero voltar isso Estou no meio do ataque Eu aperto R2 e bolinha No meio do combo Ele faz uma recarga rápida Olha só Já voltou Já voltou Está vendo? Então isso aqui É importante para caramba Também vai ser utilizado Para a gente Fazer alguns combos Essa recarga rápida Aí no meio do combo Beleza? Outro golpe básico Que a gente tem É o R2 e triângulo Junto Seguido de bolinha Ele vai dar uma estocada E depois soltar o morteiro Mesma coisa Se a gente fizer aqui também O triângulo e bolinha Seguido de bolinha Ele vai dar um corte ascendente E depois soltar o morteiro Então R2 e triângulo Seguido de bolinha Ou Triângulo e bolinha Seguido de bolinha São Dois golpes Que você pode fazer aí Atacando A parte de cima Se o monstro É mais alto que você Principalmente Triângulo e bolinha Seguido de bolinha Ele ataca ainda mais alto Se você reparar E esses mesmos ataques Eles podem ser feitos também De forma Um pouco mais forte Se você usar aqui Triângulo e R2 E segurar a bolinha Ele vai dar um morteiro energizado Mesma coisa Se você colocar aqui Triângulo e bolinha Depois Segurar a bolinha Ele vai dar um morteiro energizado Mais para a parte de cima É ascendente Beleza? Então a única diferença aqui Foi que eu segurei a bolinha Depois Para ele dar o ataque energizado Outro ataque bacana Que pode ser utilizado Para quebrar chifres Ele pode ser usado também Para quebrar a parte mais dura Ou até a cauda É um ataque seguido Usando bolinha Três vezes Esse ataque Ele finaliza Com um ataque perfurante Que depois ainda tem uma explosão Então se você bate isso aqui Na cara do monstro No chifre Ele lança ali Uma parte da arma Que se prega no monstro E depois explode E isso aí Tem dano para quebrar Partes Para arrancar a cauda E tudo mais Outro ataque Que vai ter também É a propriedade perfurante Você pode usar aqui Triângulo e bolinha Seguido por triângulo Três vezes Ele vai finalizar Com um canhão De serpistaca Também Que é outro ataque perfurante Lançou ali Prega no monstro Depois explode Similar Aquele combo De bolinha Três vezes Outro combo legal Aqui também É que a gente vai soltar A rajada Seguido de um ataque perfurante Você vai Com triângulo E bolinha Triângulo Bolinha E depois bolinha De novo Aí ele vai finalizar Com o ataque perfurante Depois de uma rajada Isso aqui já dá Um dano legal No monstro também Quando a gente dá O burst fire A rajada A gente gasta Toda a munição Mas aí tem Uma jogada Que a gente pode fazer A recarga rápida Para continuar Nosso combo Eu vou tentar mostrar Mais ou menos Como é que a gente faz Aqui Então Triângulo e bolinha Triângulo Bolinha Dou mais um golpe Aqui Recarga rápida De novo Dei duas rajadas Tá vendo? Encaixei ali R2 bolinha Recarga rápida Mais um golpe Descendente E soltei uma rajada Logo depois Continuei o combo Utilizando ali A recarga rápida Vamos fazer de novo Para vocês entenderem Triângulo e bolinha Triângulo Dou a primeira rajada Triângulo Para continuar o combo Faço uma recarga rápida Encaixo com o golpe Descendente Dou uma segunda rajada Tá vendo? Então Eu usei a recarga rápida Para poder continuar Meu combo Dei mais um golpe Descendente Já pude soltar Uma segunda rajada Com bolinha Porque todas as munições Tinham sido recarregadas Então a gente vai usar A recarga rápida Normalmente Para continuar O nosso combo Outro golpe Interessante Da gun lens Que vai dar muito dano Quando o monstro estiver Dormindo Normalmente a galera Coloca ali Por exemplo Não sei se eu tenho aqui Acho que eu tenho Super bomba Aqui O pessoal coloca ali As bombas E aí você já deve ter notado Que um gun lens Ele vem aqui Ele aperta R2 E depois aperta Triângulo e bolinha O que ele vai fazer? O golpe Fogo da Serp Que ele carrega ela Depois solta Uma rajada de fogo Explosiva Isso aqui vai ser muito bom Para você acordar O monstro E aí o que acontece? A arma fica super aquecida Você vê Está vendo Saindo uma fumacinha Ali de cima dela Por conta do calor Você só vai poder Usar esse ataque De novo Quando Essa onda de calor Parar Quando ela parar De ficar laranjada Enquanto ela estiver assim É porque ela está Super aquecida Você não vai poder Usar esse ataque Enquanto ela estiver Super aquecida Quando ela voltar ao normal Você pode dar Esse ataque novamente Que vai tirar dano Bastante aí do monstro Se o monstro estiver parado Se ele estiver dormindo E tudo mais Quando o monstro Se move muito Um ataque que você vai utilizar É o triângulo Triângulo Seguido de morteiro Se o monstro está se movendo Muito Você está com dificuldade De atacá-lo Você vai lá Triângulo 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 E solta o morteiro Vai ter que ser Ataques um pouco mais simples Até o monstro Se aquietar Beleza? Alguns ataques Que a gente tem aqui Preso na parede Se eu subir aqui Com R1 Segurando R1 Pular E apertar triângulo Ele vai dar uma estocada Aérea Pode utilizar isso aqui Para tentar montar No monstro Ou Você pode apertar Golpe aéreo Com R2 Então Tenho dois Tipos de golpe Aqui Se você está descendo A ladeira E por exemplo Sua munição Não está cheia Enquanto você está Escorregando Você aperta XR2 Ele já fez A recarga No ar Está vendo? Com R2 Então Sua arma já está Recarregada Você pode Continuar Utilizando E outra coisa Que eu fiquei de falar São os tipos de lança Que a gente tem Então Vou mostrar aqui A gente tem Uma lança Que o tipo de morteiro Dela é normal Tem o tipo de morteiro longo E o tipo de morteiro amplo Basicamente O tipo de morteiro O normal Ele vai ser mais compatível Com o Burst Fire Com a rajada Por quê? Porque Eu tenho mais munição Quando a lança É do tipo normal Então Eu vou ter ali Normalmente Cinco Eu vou poder fazer Se eu tiver ali Reforço de capacidade Eu vou ter seis Eu vou conseguir Na rajada Tirar mais dano Já no tipo longo Ela vai ser Ela vai me oferecer Mais alcance Porém Ela reduz A quantidade de munição Normalmente Vai ser três Somente Se eu colocar aqui Mostrar pra vocês Ali ó Tá com quatro Por conta do reforço De capacidade E ela vai me oferecer Maior distância Porém Ela vai ter Menos munição Então pra você fazer Aí Um ataque De rajada Como esse aqui Que a gente faz A explosão Vai ter menos dano Porque O foco dela Vai ser um pouco mais Na questão De dano à distância Você vai ter mais distância E o outro tipo É a do tipo Amplo Ela vai ter menos dano Ela vai ter menos dano Porém Ela vai ter menor alcance Então Se a gente der Aquele ataque De rajada Já não é Tão eficiente Ó Só deu duas explosões Porque a gente tem Menos munição Mesmo com reforço De capacidade Eu tenho apenas Três Porém Eu ganho em dano Vou ter mais dano Apesar dela ser menor Eu vou conseguir Ter mais dano Então é basicamente Isso que muda E a tua build Vai ser baseada nisso Se você quer Uma que tem Que seja normal E é mais focada No dano Explosivo De rajada Se você vai querer Uma longa Que tem ali Munição intermediária Que tem um alcance maior E digamos Que o dano É médio Ou se você quer Uma que é ampla Ela é menor Porém O dano é maior E você tem menos munição Beleza Aí a build Quando você for fazer Vai ser baseada Também No tipo de lança Que você vai estar usando Por exemplo Um combo Que vai funcionar muito bem Para essas armas Que tem maior dano Porém menor munição Né Essas Essas amplas Por exemplo Se você utilizar A gente vai fazer Um combo aqui Para poder Atacar a rajada Três vezes Vamos lá Triângulo Bolinha Triângulo Primeira rajada Recarga rápida Já encaixo ali Outra rajada Triângulo Encaixa de novo Terceira rajada Pronto Fiz três rajadas Nessa brincadeira Apesar de Ter menos rajada Ela tem mais dano Então É um tipo de combo Bom para você Estar fazendo Então vamos repetir Mais uma vez O combo das três rajadas Outro combo que a gente pode fazer Em uma build de dano É triângulo Bolinha Triângulo Triângulo Faz a recarga rápida Encaixa o triângulo Triângulo Faz outra recarga rápida Triângulo Triângulo Faz outra recarga rápida E assim vai O dano Vai continuando Traz para trás Depois você pode Mixar com outras coisas E terminar aí Beleza? E para a lança Normal Que tem Muita munição Bolinha Três vezes É bastante útil Também Isso aqui vai dar Muito dano E o combo Normal também Triângulo 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 Agora Basta você se aprofundar Nas builds Ver os tipos de builds Para cada tipo de lança Isso aí Com o tempo Eu posso trazer Vídeos separados Dedicado a isso Aqui no canal Beleza? Então Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para você Se foi Comenta aí nos comentários Dizendo que te ajudou Se ficou alguma dúvida Ainda Se você acha Que faltou algum detalhe Pode comentar aí também Eu também vou estar Respondendo as dúvidas De vocês Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se você já é inscrito Fica o convite Para conferir Se você já assinou O sininho Se não assinou Assina aí Para receber notificação De novos vídeos Confira a playlist De Monster Hunter World De dicas de Monster Hunter World Com outros vídeos De tutorial de arma E outras dicas Em geral Do jogo No mais É isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau